A TVACCS nesta semana volta a falar sobre o primeiro leilão de suínos da televisão brasileira que foi realizado no dia 25 de julho aqui na cidade de Concórdia. A prefeitura da cidade foi uma das grandes apoiadoras deste evento, ajudando a realizar esse primeiro leilão de suínos na cidade de Concórdia, que é a cidade berço da suinocultura catarinense e brasileira. Nesta avaliação que a gente faz do leilão de suínos, nós convidamos o prefeito da cidade, o senhor João Girardi, para participar aqui na TVACCS. Estamos no gabinete dele na prefeitura de Concórdia. O senhor João passou o leilão de suínos, foi realizado, a CCS atingiu as expectativas em termos de vendas e também de visibilidade, mas a gente quer saber, e o município de Concórdia colheu alguns frutos aí com a realização desse primeiro leilão da televisão brasileira? Boa tarde. Boa tarde, Karine. Boa tarde a todos que estão assistindo. Com certeza colheu muitos frutos e vai colher muito mais. Fruto dessa grande oportunidade que dentro da Expo Agro o canal rural nos depositou. Através da CCS fizemos um trabalho extraordinário a nível do Brasil. Mostramos mais uma vez que nós somos capazes de fazer eventos e fazê-los bem. E que a genética dos suínos que tem na região de Concórdia, ela vem de berço, ela vem de muitos anos. Por isso que os compradores dos mais diversos estados brasileiros depositaram essa confiança, buscaram dentro do que há de melhor desse país a genética dos nossos produtores aqui do município de Concórdia. Então, nós, a administração municipal, estamos muito felizes. Todos os setores da economia ganharam isso. A grande oportunidade que nós tivemos, o Brasil conhecer um pouco mais da capacidade, da potencialidade do nosso desenvolvimento da cidade de Concórdia. Então, tudo isso que nós colhemos foi fruto de um planejamento, de uma parceria que fizemos com a CCS, com a Central Organizadora, que foi organizada pelo vice-preceito, junto com todas as comissões, e principalmente com os nossos expositores, qual foi a grande razão de nós poder apresentarmos animais da mais alta genética já visto nesse país e podem ter a certeza que aqueles que adquiriram, eles estão só aguardando mais uma oportunidade, é ter mais uma expoágua para eles voltarem às cidades de Concórdia. Seu João, através do Canal Rural, o nome da cidade de Concórdia foi visto aí no Brasil inteiro, né? Gente que comprou suínos aí dos estados do Rio de Janeiro, de Minas Gerais, de São Paulo, Pernambuco, Sergipe, por aí vai, né? Todos da cidade de Concórdia. Como é que foi o senhor naquele momento poder ver isso de perto, assistir ao primeiro leilão pela televisão? Como é que foi esse momento para o senhor quanto prefeito? Eu acho que primeiro que talvez a gente não tenha ideia do que aquilo representasse, porque quando é uma novidade, embora conhecendo já a capacidade e a estrutura que tem o Canal Rural, a gente já sabia da dimensão. Mas trazer esse público para a Concórdia, para conhecer as outras realidades, a economia lá como em geral, vender a imagem de uma cidade sólida, uma cidade que tem 81 anos, mas acima de tudo que tem capacidade e tem desafio para enfrentar novas expoagros e com certeza poder aprimorá-las e melhorá-las mais. Então eu tenho certeza que o Brasil viu mais uma vez a cidade de Concórdia com bons olhos e trará com certeza novos investimentos para o nosso município. Muito obrigada. Nós conversamos com o prefeito de Concórdia, o senhor João Girardi, sobre uma avaliação do primeiro leilão de suínos da televisão brasileira. As outras informações você vê no portal ACCS, accs.org.br.